Salve, salve! Parabéns! Você conseguiu estudar todo o crime de tortura, pois este é o último bloco, é o bloco em que vamos fechar o estudo da Lei 9455 de 97. Já inscreveu o nosso canal? Já ativou o sininho? Já compartilhou entre seus amigos e seus inimigos? Lembre que quanto mais o nosso canal cresce, mais conteúdo bacana vamos disponibilizar para você. E é muito importante que você ative o sininho para que você seja informado dos vídeos e das dicas que nós estamos postando. Não se esqueça de acompanhar também a minha sala de aula virtual pelo Instagram, porque lá nós estamos esperando também por você. Quero agora dizer o seguinte, que essa Lei 9455 de 97 é uma lei extremamente importante, conforme você já percebeu durante o nosso estudo. E quero dizer que todos os crimes que aqui estão tipificados, estão sendo tipificados de modalidade dolosa. Então nós não temos crime de tortura na modalidade culposa. É sempre na modalidade dolosa. Então muita atenção quanto a isso. Nós também não devemos confundir quando a tortura é um instrumento para matar, quando o agente público, desde o início, já tem o interesse de matar, de praticar homicídio, e para isso se valer da tortura. Neste caso eu não aplico a Lei 9455. Eu aplico lá o crime de homicídio, o artigo 121 do Código Penal, pois ali o dolo é o homicídio. É diferente quando você deseja torturar, o dolo está voltado para a tortura e acaba matando com um resultado culposo. Aí sim eu aplico a Lei da Tortura, conforme nós vimos nos blocos anteriores. Mas eu quero dizer para você também que é muito importante que você saiba algumas dicas em relação ao crime de tortura, dicas que não estão expressas na Lei 9455, mas que você precisa conhecer porque elas nascem fruto de uma construção doutrinária e jurisprudencial. Por exemplo, você precisa saber que o crime de tortura, a competência para julgamento do crime de tortura é da justiça comum, federal ou estadual. As questões de prova tentam induzir você a erro, colocando como se o militar praticou um crime de tortura, vai respondendo à justiça militar. O crime de tortura é um crime de competência da justiça comum, federal ou estadual. Aí vai depender se está envolvido um bem em serviço da união de uma autarquia ou de uma empresa pública federal. Por exemplo, se a tortura foi praticada no âmbito da superintendência de uma das delegacias da Polícia Federal, aí a competência será da Justiça Federal por força do artigo 109 da Constituição. Se o crime de tortura foi praticado no âmbito de um posto de INSS, também estaremos no âmbito da justiça federal, porque o INSS é uma autarquia federal. Diferentemente das situações descritas, o crime de tortura vai ser julgado pela justiça comum estadual. Agora, é importante também destacar para vocês que o simples fato de estarmos aplicando o princípio da extraterritorialidade, ou seja, estar processando alguém pelo crime de tortura, praticá-lo lá fora, eu estar aplicando a lei brasileira em detrimento daquele que praticou um crime de tortura a uma vítima brasileira lá fora. Nesse caso, eu aplico a lei brasileira porque é o princípio da extraterritorialidade. Não significa dizer que, por si só, o julgamento será na Justiça Federal. Então, por si só, eu não posso dizer, o STJ entende que o simples fato da vítima ter sido brasileira e o crime ter sido praticado lá fora, a aplicação do princípio da extraterritorialidade, por si só, não faz com que tenhamos a aplicação da competência para a Justiça Federal julgar. Não é por aí. Então, fiquem atentos também quanto a isso. Um outro aspecto que eu não poderia deixar de falar para vocês, e que não está aqui, mas cai nas provas, é em relação à questão probatória. Isto mesmo, em relação à questão probatória. É claro que, se você teve a tortura, se a infração penal deixou vestígios, será feito o exame de corpo de delito. Mas, se foi infração penal que não deixou vestígios, nós vamos ter a utilização da prova testemunhal. Mas não são poucas vezes que a tortura é feita de forma escondida, de forma oculta, não deixando, muitas vezes, testemunhas. Em situações como estas, a prova indiciária, e, principalmente, a voz, a oitiva da vítima, terá uma grande importância no panorama probatório. Então, fiquem atentos quanto a isso, porque as questões de concurso público, elas tentam induzir você a erro. Como se a tortura não deixou vestígios, não haveria como ter a condenação. Então, esse é um grande erro, é uma grande pegadinha, e que você que assistiu às aulas de Renato Braga, que era a minha sala de aula virtual, não vai perder uma questão como esta. Então, fique muito atento quanto a isso. Um outro detalhe também importante em relação à competência é o seguinte, você foi torturado em um local, numa cidade, aqui em São Paulo, por exemplo, e foi levado para o Rio de Janeiro. E lá que você veio a falecer. Então, a competência para julgamento vai ser onde ocorreu o resultado agravador, no caso, no Rio de Janeiro, que é a própria regra geral de competência. Então, muito cuidado também quanto a isso. Ok, pessoal? Eu espero que você tenha curtido a nossa aula, tenha aproveitado a nossa aula, e vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Até mais. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.